Música Há um poço de pensar Quero você no céu A noite inteira Apontar Enquanto o sol A gente ama de novo A gente amiga Do povo Para que tá namorando E casa sempre é que vem E deixa o povo Parar Pra que tem Eu quero ser Pra me confundir Isso não é problema De mim Eu quero ser Lembrado Isso não é problema De mim Deixar Deixar A vida tem Pai Deixar É você E nós Que me está no ar Nesse céu Que hoje Não me importou Anegrado de estrelas E a lua Chega E repete O meu rosto É o rosto de pensar Que eu vou ser O céu A noite inteira Para que ela Seu É o rosto É o rosto É o rosto Eu quero ser tentado com você Isso não é problema Eu quero ser tentado com você Isso não é problema Deixa acontecer Deixa eu te pausar sim, irmão!